Seja muito bem-vindo ao canal Thiago Tutoriais. Hoje eu estou trazendo para você uma videoaula falando a respeito de como colocar tema escuro no WhatsApp. Eu vou trazer para você duas possibilidades. O primeiro passo vai ser através do próprio WhatsApp, para você que fica até o final do vídeo. Eu vou mostrar também como fazer isso no seu smartphone todo, onde você vai ter outros aplicativos que vão ser contemplados com esse modo escuro. Tá certo? Então o primeiro passo é você acessar o WhatsApp. Pode ser que esteja na tela principal do seu smartphone. E aqui na tela inicial do WhatsApp, o que você precisa fazer é clicar do lado direito superior no menu três pontinhos. E logo em seguida, na última opção, você tem configurações. E depois você precisa clicar em conversas. Clicou em conversas, você já vai ter fácil aqui o tema. Tá certo? E você pode vir aqui, ele está puxando automaticamente o tema do sistema. Mas você pode colocar o escuro. E aí você vai dar um cliquezinho no ok, você vai ver que já escureceu. Ele não chega a ser preto, black, né? Me parece aqui que é como se fosse um preto misturado com uma cor esverdeada, se você for prestar atenção. E aí é bem interessante, bem legal esse preto aqui. E aí no caso, se você quiser voltar, simplesmente vai clicar no claro ou vai clicar no automático do sistema. Tá certo? E aí para você que ficou até o final desse vídeo, eu vou trazer aqui a possibilidade de você fazer isso em todo o seu smartphone. Se essa opção estiver disponível para você. E vou trazer também a possibilidade, olha só, papel de parede. Aqui você vai conseguir fazer um ajuste para ficar muito mais legal o seu sistema. Você pode inclusive colocar um fundo escuro e personalizado para cada conversa. Tá bom? Só você selecionar aqui direitinho. Tá? Então você pode selecionar para uma conversa, você pode fazer ele com papel de parede padrão. Tá bom? Então, agora você vai na tela inicial aí do smartphone. Você pode só voltar ou clicar no botão home. O meu é uma bolinha, né? Porque é Motorola. E aí no caso, você vai clicar, segurar e arrastar de baixo para cima. E em todos os aplicativos procurar por config, configurar, configurações. Ou você pode clicar, segurar e arrastar de cima para baixo. Que você vai achar o símbolo da engrenagem também. Pode ser que seja necessário você fazer uma vez e depois outra. Então, na tela aqui do painel de controle, a tela de configurações do Android, você vai procurar por tela. E aqui no caso, tela. Pode ser que algumas coisas sejam um pouquinho diferentes. Pode ser. Mas aí você procurando, você vai encontrar certamente em tela. Você vai ter a opção aqui. O meu é uma caixinha que a gente marca. Tema escuro. Uma vez que eu fizer isso, todos os aplicativos que tiverem disponível essa possibilidade, vão ficar também no modo escuro. Tá certo? Se eu não me engano, acho que até o Instagram, tá vendo aqui? Ficou no modo escuro. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, ativa o sininho de notificações. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te ajudar. Eu sou o Tiago. Te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí